É o que eu tenho vivido e tenho dito isso já em alguns locais, tenho vivido momentos maravilhosos na minha vida. Às vezes alguns candidatos que eu me encontro por aí nessas andanças, eu sei que a gente caminha e anda muito o estado todo. Tem uns que dizem que assim, ah, eu tô doido que chega o dia 7 e que acabe logo a eleição. Eu não sei se é porque eu tô sendo candidato a primeira vez, mas eu aguento estar outro ano que desse. Porque tenho recebido, graças a Deus, muito carinho das pessoas e é tão bom a gente poder se sentir querido, quem é que não gosta, né? E ao mesmo tempo ver que muito embora que a gente tem visto na política no geral, noticiário, jornal, em todo canto, tem sido tanta coisa ruim e mesmo assim as pessoas, graças a Deus, ainda tem crença, né? A política, ela nasceu realmente como uma coisa positiva, boa e por mau exemplo de alguns, mas agora que nem o nosso futuro senador Círio, de alguns e muitos maus exemplos, a gente se desencanta, né? É normal que hoje a nossa população hoje não quer mais ouvir falar em política. Mas o que eu tenho ouvido e o que eu tenho me proposto nessa candidatura e tenho feito isso é muito é de ouvir as pessoas, de escutar as pessoas pra poder traduzir realmente o que elas querem e o que elas esperam. Às vezes e muitas vezes falta essa conexão do que a população quer e efetivamente precisa com o que o político, seja vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, prefeito, presidente efetivamente precisa. Essa conexão é muito importante que a gente tenha.